A história não é minha, a história é da cidade. O meu olhar para essa história e outros olhares também, tem diversos olhares. A Massaria é uma cidade industrial, a gente abriga o maior polo da América Latina. É aqui no município. Naquela época, quando eu não pensava, não tinha a ideia, na verdade, não pensava em seguir a carreira profissional como ator e não pensava, não tinha ideia de ganhar dinheiro para o seu teatro. Eu sou Antônio Bispo Barreto, conhecido como Bispo da Cultura, ator, ator, diretor, produtor, ativista, mobilizador cultural e um ser voltado para a questão da arte e da cultura aqui no município de Camaçari. Sou, nesse viés, um dos que auxiliou na construção das políticas públicas existentes no dia de hoje. Foi o primeiro percurso quando ninguém não acreditava. Eu já vivia e trilhava essa linha, talvez alguns não entendam. Eu não atuo tanto quanto gostaria de atuar, mas decidi buscar o caminho que era garantir justamente do direito, já que na década de 80 nós tínhamos aqui uma secretaria da cultura e no meado da década de 80, no final da década de 80, numa mudança de gestão, houve a extinção da secretaria e nós passamos a ter aí uma coordenação de cultura que, diga-se de passagem, os valores e recursos eram muito baixos. A gente sempre discutia. Hoje o atual subsecretário era coordenador na época. A Secretaria da Cultura deixou de existir, passou a ser vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer da cidade e, na época, também entre 90 e 91, ela se desvincula, não sei, acredito eu, que tenha sido uma briga interna pela administração pública por aqueles agentes que lá faziam parte. E aí ela passa a funcionar ali onde é a Liga de Futebol, ali na Rua Francisco do Dumont. De frente ali à casa, atualmente, a Casa Pelourinho, quase de frente à Casa Pelourinho ali, de frente ao Hotel Lima, o antigo supermercado Lima. Ali funcionou durante quase 10 anos ou mais, mais de 10 anos funcionou ali. Funcionou de 90 até 2004, 2005, funcionou ali a Secretaria da Cultura. E antes de nós termos a Secretaria de Cultura, Manoel Micepio, tinha, como eu falei, era esse movimento que era feito, em sua maioria, pelas companhias. Então, a gente tinha aí, anualmente, todo ano, o Festival Pluricultural, que era realizado pela Fundação Cultural Caibá, o Festival de Monólogos, que era também realizado pela Fundação Cultural Caibá. E aí chegou um tempo ali, ainda acho que em 2005, 2006, mais ou menos, que também foi realizado um projeto, que veio um projeto para cá, que era via governo do Estado, que era, se não me engano, acho que era a quinta do teatro, alguma coisa assim. Eu sei que era toda quinta-feira, na semana, toda quinta-feira, tinha a apresentação do espetáculo, onde você, na época, tinha aquela, aquele programa que você trocava a nota fiscal, o cupom fiscal, por ingresso, por ingresso de futebol, e aí acabou fomentando também a questão do teatro. Então, você trocava aquela, juntava os cupons e trocava por ingresso ali, assistia o espetáculo. Então, toda quinta tinha, tinha essas apresentações, que vinha um espetáculo de Salvador, eram espetáculos, se não me engano, acho que era um espetáculo de Salvador, dois no mês eram dois espetáculos de Salvador e dois espetáculos de companhia aqui de Camaraçaria. E aí, passaram esse processo, aí o Caibá dá continuidade a esse processo. O projeto acaba via o governo do Estado, Secretaria de Cultura do Estado, mas ele permanece com a Fundação Cultural Caibá, que mantém esse processo. Então, essa continuidade lá, dá continuidade, e aí a gente tem, aumenta o número de grupos de Camaraçaria participando, o espetáculo de Camaraçaria, e aí você reduz para um espetáculo vindo de Salvador. Então, ou seja, você dava, você tinha aí uma maior visibilidade de trabalhos do município sendo apresentados. Em relação às artes cênicas, aí você tinha o Caibá, na verdade você tinha o TAC, que é o percursor dessa história, você tinha o Oba, que era a Rose e algum outro, tinha a Ceia de Teatro do Sul da Terra, o primeiro Bahia era o coordenador, antecedente aí na Fundação Cultural Caibá, quanto o TAC, quanto o Ceia de Teatro do Sul da Terra, depois da Fundação Cultural Caibá, com o nome de arte cênica, e a partir daí surgiram vários outros grupos. Você tinha o Encontro das Artes, que era um grupo de dentro da casa da criança, que depois tentou sair, que não conseguiu, que mudou de nome, porque a administração pública reivindicou o nome Encontro das Artes, que era produzido por Elcio Campo. Aí você tinha também o Banda de Teatro da Resistência, que é oriundo da Fundação Cultural Caibá, o ator sai da Fundação Cultural Caibá, que é a turma de Sousa, aí cria esse grupo, paralelo a esse grupo, já que foi criado um outro grupo, que foi o Caldo de Cana, a Cia Extraordinária de Teatro Caldo de Cana, que não ficou ativada, apenas foram criadas naquele momento, de dissidentes do grupo do Banda de Teatro Resistência. Também foi criada a Biribanos de Teatro, também de dissidente do grupo do Banda de Teatro Resistência, dissidente da Fundação Cultural Caibá, é criado o nome do grupo, eu não lembro, o grupo de Isabel Selle, o João Selle, eu não lembro qual é o nome do grupo. Vou lembrar e depois eu te digo, mas eu não lembro, só para ficar registrado, que o coordenador era Isabel Selle e João Selle, inclusive esses fizeram três festivais na cidade. Paralelo ao Festival da Fundação Cultural Caibá, eles fizeram três festivais na cidade, de arte, mas mais voltado ao teatro. Então, tinha esses grupos, e tem mais outro grupo bispo, eu não lembro e não, acho que foram só esses grupos, e até 2001, 2010, mais ou menos por aí. Aí tem outras atividades paralelas das artes cênicas que acontecem, mais novo grupo. Aí você tem os caloteiros, que ressurge, que é da década de 80, que é Paulo, Paulo Silva, ele ressurge em 2012, 2013. Tem a Ex-Artes, que surge em 2012, que é dissidente também na Fundação Cultural Caibá, 2012, 2013, que não é um grupo de teatro, mas é um grupo de performance. Surge a Nayara Produções, que tem como prioridade a questão das artes cênicas, que é justamente teatro e palhaçaria e animações. Só tinha a gente e a gente mesmo, não tinha mais nada, então a gente fazia. Quando não dava, a gente invadia, tomava de conta, era dono. Não tinha como não conseguir os espaços, né? Nós fazíamos, era o procedimento de fazer um ofício, requerer aquele período, e aí como só a gente fazia, então não tinha nada de outro lugar, o município não promovia nada. Então, só por esse fato aí, a acessibilidade ao espaço, ele era muito de boa. Eu não me recordo exatamente na época quem era o gerente do espaço, não estou recordando aqui exatamente quem na época gerenciava o teatro ou o Magalhães Neto, mas tinha uma movimentação grande, uma acessibilidade muito boa, tanto é que tinha apresentações de espetáculos o tempo todo, as companhias de fato movimentavam aquele espaço, tanto para os ensaios, quanto para as apresentações, para as oficinas, então tinha uma movimentação e um acesso muito, muito, como é que eu posso dizer, muito aberto para essas propostas. Então, isso acontecia muito naquela época. Eu peguei o finalzinho do Magalhães Neto, eu acho que eu fui a última turma antes da reforma lá, professora Rose, e foi um curso bem curto, acho que foi um curso de seis meses, eu acho. Um negócio assim, de quatro, seis meses, aí logo depois veio, ela entrou em reforma, aquela reforma eterna, que durou, nasceu Alberto Martins, que é um nome muito melhor, inclusive, e foi quando abriu a Cidade do Saber, logo depois a Cidade do Saber abriu, e eu entrei para fazer hidroginástica na Cidade do Saber, mas não tinha uma vaga, eu tive que fazer teatro. Eu tenho uma memória desse momento muito especial, eu tenho uma memória muito afetiva, eu tenho muito orgulho, orgulho profundo da experiência que eu vivi lá em Camaçari, das trocas que eu tive lá com os meus educandos, e foi um momento em que eu me senti muito potente enquanto teatro educador, porque eu estava numa estrutura muito próxima do ideal que um profissional precisa para exercer a sua função. Eu me sentia lá, acho que o Mike contribuía muito enquanto coordenador para essa sensação que eu tinha. Eu me sentia muito bem assessorado lá pela equipe de coordenadores, de colegas de profissão, professores de dança, de artes plásticas, de música. Então, era um lugar que para mim soava como o mundo ideal que eu gostaria que existisse em todos os lugares. eu ficava pensando se vocês enquanto alunos, enquanto educandos de lá, se vocês tinham noção do que representava ter um espaço como aquele à disposição. Eu, enquanto criança, adolescente, eu adoraria ter vivido aquilo, adoraria muito. Mas eu também tinha uma sensação de que quem descobriu aquele espaço aproveitava muito, muito. Tanto é que eu tive pessoas que faziam todos os cursos que eu abria lá. Ou seja, eram pessoas que gostavam de ficar na cidade do saber, se sentiam bem. Eu via gente que não estava em momento de atividade, mas ia para lá para ficar na lanchonete, para conversar com quem estava lá em intervalo de aula. Ou seja, o lugar era muito agradável. Então, assim, tem uma série de pessoas que eu presenciei, porque, apesar de você, por exemplo, fazer parte do curso técnico, que era módulo 1, módulo 2, que era um curso de formação mesmo. A gente tinha uma didática lá, um plano de curso, que eu mesmo, assim, eu tinha consciência que existia ali uma estrutura que tinha uma qualidade semelhante à faculdade. Tinha um cuidado, tinham as nossas aulas, as etapas eram muito bem construídas. e foi muito... Apesar disso tudo, o meu foco principal não era que vocês virassem atores. Eu queria que vocês tivessem a experiência teatral. A experiência, módulo 1 era de um jeito, módulo 2 ainda era mais... era mais intenso, a cobrança já era um pouquinho mais próxima do profissional. mas, ainda assim, em todos os módulos, para mim, o que eu queria era que vocês, nessa experiência, se descobrissem e se potencializassem enquanto indivíduos. Se vocês quisessem escolher ser atores, atrizes, eu ia ficar feliz, como no seu caso, depois que eu descobri que você escolheu isso para a sua vida. Toda vez que o Rubem apresentava, eu ficava assim... Gente... Esse cara... E, assim, ele tinha uma experiência antes, só que não era só experiência, a inteligência dele que é incrível, a forma que ele conduz as coisas, ele tem uma semelhança, nós temos uma semelhança que é... A gente tem uma educação que é muito atravessada pelo afeto. E aí eu fui vendo, aí quando eu decidi que seria Rubem que eu conversei com ele, ele se mostrou assim, assustado, ele... Como é que vai ser isso? Terirei, tarará. Ficou preocupado com os alunos que ele tinha em outro... Na escola que ele dava aula. Por quê? Porque ele é esse cara que estabelece relações afetivas e ele realmente... Ele abraça os educandos. E isso, pra mim era muito... Me trazia muito conforto, porque era o que eu queria pra vocês. E aí, apresentei o Rubem pra vocês, fizemos essa parte de transição. O Rubem tava muito apreensivo em que se seria aceito. É... Só que não existe não gostar de Rubem. Quem é que... Todo mundo gosta de Rubem, não tem como. Entro na Cidade do Saber como educador que sala... É... Pra quem sai da escola formal o que é o ensino de teatro na rede pública na Bahia e que sai no Brasil onde a gente tem que lidar com carteira, salas quentes, sem ventilação, sem nenhum recurso com alunos que não estão ali para isso, que não entendem, que não percebem. E a gente tem que lidar com o convencimento. E aí a gente chega num lugar com toda aquela estrutura de sala, com arquibancada, com um camarim ao lado, uma sala anexa com rouparia, com bancada de... Eu tô falando, eu sei que você sabe, mas provavelmente, enfim, se alguém for ver e tal, trazer uma memória tão linda, cara, relembrar o que aquilo era uma... É, é ainda, não sei como é que tá sendo gerido, mas pra mim, eu disse, gente, eu não estou aqui dentro de um baú do tesouro, porque eu vinha de uma realidade, eu vinha de uma realidade completamente diferente, e aí eu penso, se eu, enquanto educador, de ter passado por uma universidade, com uma... de se fuder, como é a relevância na escola de teatro da UF, Baital, a gente sabe que é, enfim, e me fico deslumbrado com aquilo a cidade do saber me ofereceu, e com alunos que queriam fazer aquilo, e isso pra mim ainda foi assim, caralho, com todas as dificuldades que o ser humano tem, que a gente tá preparado pra lidar com as dificuldades, a gente, inclusive, potencializa elas e usa a nosso favor, que a arte é isso, então eu não me preocupei com as dificuldades humanas, eu estava, eu estava deslumbrado com a facilidade dos recursos metodológicos, de material e tal, e ali me ofereceu tudo, e foi assim que eu cheguei na cidade do saber, passei por uma semana de adaptação, porque o Bruno, ele foi lindo essa transição, eu assisti as últimas aulas dele com cada turma, você era de uma dessas turmas, sem que os alunos soubessem que eu estava ali, porque iria substituí-lo, e aí depois, depois tivemos o primeiro encontro com cada turma, no segundo encontro com cada turma, ele se despede, passa a bola, momentos assim, que se já foram emocionantes para mim, me serviram como um exemplo de educador, e de que pessoa que tem uma sensibilidade, tanto ele quanto a gestão do Mike, foram muito sensíveis nesse momento, e a gente vai agregando, né, e eu digo, meu Deus, olha a forma de tratamento, como as coisas aqui são humanizadas, cara, e tinha alunos de também todas as realidades, vindos de todos os lados, porque é uma instituição pública gratuita, gratuita. Foi tão forte e tão intensa a experiência com a cidade do Sabei, com a arte de Camaçari, que eu aluguei uma casa em Arembep e decidi que iria morar lá, porque a gente não esperava que iria acontecer o que aconteceu. Então, no último ano, eu já estava morando em Arembep, lugar que eu me apaixonei, que eu ainda pretendo voltar a morar, e montei um grupo de teatro lá, com alunos que foram no meu último ano de trabalho na cidade do Sabei. Nós pegamos dois últimos trabalhos montados na cidade do Sabei, que foi Prasédia Popular Nordestina Brasileira e o alto de Nossa Senhora da Luz, inscrevemos em edital em Camaçari. O alto de Nossa Senhora da Luz foi aprovado, fizemos algumas apresentações em Barra do Pujuca, em comunidades, que era a proposta do edital, em Praça Pública, era um espetáculo de teatro popular, de rua, e para a Sabea Popular nós fizemos algumas apresentações no Alberto Martins e trouxemos para Salvador, para o Teatro 18, para um mês inteiro, foram quatro semanas no Teatro 18. Por que eu estou começando no final? Para você ver, o que eu tinha visto, para você ver, não, o que eu vi em Camaçari, depois que eu chego, para além, para além daquele prédio, para além da estrutura, daquele grande teatro, para além de mim, enquanto profissional, foi uma cidade com uma veia artística de absoluta potencialidade, com uma turma vibrante em todos os gêneros, em todas as áreas artísticas. Camaçari tem uma musicalidade monstruosa, monstruosa. A gente fala muito da questão da cultura popular, da arte popular, das manifestações populares folclóricas, mas Camaçari tem uma galera de teatro muito potente, uma galera de discurso muito forte. E eu acredito que por todas, em contraponto, é uma atmosfera talvez opressora, porque Camaçari não me pareceu uma cidade que valoriza as liberdades. Não foi o que ela me pareceu, muito pelo contrário, ela está ali com o que eu chamava de grande dragão, de cospe-fogo, com aquela fumaça quase que tóxica. A aparência que eu tinha era de que as pessoas viam na arte uma forma de extravasar e de botar para fora aquela prisão que a cidade causava, porque apesar de Camaçari ser aqui do lado de Salvador, mas ao mesmo tempo parece uma distância enorme, absurda, e parece que a gente está em outra realidade, em outro mundo, ainda existem comunidades na cidade muito pequenas e quase que isoladas e quase que distantes, então eu vi alunos ainda passando por situações como se não se achassem parte de uma grande metrópole, sendo, porque Camaçari é uma grande metrópole, então assim, vamos partir do princípio de que você não precisa estar em Salvador para se sentir um cidadão de grande cidade, isso aqui não é um atraso, mas o que me parece é que se estabelece na cabeça desse povo que vocês estavam numa situação de atraso e que a cultura tinha que ser mantida ali, fechada, e a gente que chegava de fora dizia assim, não gente, isso aqui é tão grandioso tão maravilhoso e que é para sair daqui para o mundo e não é que tenha que sair, tem que crescer isso aqui e compartilhar do mesmo jeito que recebe, porque assim, eu fui um privilegiado de ser conduzido até a cidade, mas eu vim dentro da cidade que tinha muita gente com tão ou mais o próprio Mike Parreto conheci o Juarez Alves, eu conheci tantos outros nomes fortes e grandes e aí eu bato de frente com a questão da politicagem e aí a gente entende onde é que vem as rédeas de onde é que vem os grilhões que impedem esse crescimento e impedem o fortalecimento e valorização desse povo artista, desse povo artista. é grandioso. Desde o início da Cidade do Saber até o final a gente tem como professor de teatro Tato Tavares que é um excelente diretor e dramaturgo Maico Barreto também que é um excelente diretor e dramaturgo que trabalhou com grandes profissionais do teatro de Salvador aí depois vem Rubens Rubens Braga que também é um excelente profissional certo e trabalha a formação desses novos atores desses novos artistas que muitos vão apenas para fazer um curso para poder se desinibir mas tem outros também que deram continuidade nesse processo de formação que a partir daí a partir desses cursos da Cidade do Saber a gente tem formações de companhias no município e aí a gente tem além daquelas companhias que já existiam e faziam aquela movimentação como Caibá como Existência como o Corpo Cênico como o TAC e aí com essa nova era da Cidade do Saber surge uma formação de novos atores de novos artistas e a partir daí surgem novas companhias assim a Pasta Azul só tem uma peça que foi um período de muito aprendizado mas foi bem passageiro eu tinha terminado todos os meus processos na Cidade do Saber na Cidade do Saber eu fui aluna eu fui estagiária eu fui voluntária eu fui cenógrafo fiz várias coisas depois fui cliente que eu estreiei com a Pasta Azul lá como produtora foi o primeiro espetáculo que eu produzi independente sem instituição sem Cidade do Saber Cidade do Saber óbvio que entrou com um apoio a gente ensaiava lá e tudo mas foi um espetáculo completamente independente da instituição assim de estrutura de produção essas coisas assim e eu fiz um convite para Mike Barreto para dirigir o espetáculo com algumas pessoas que eu queria muito trabalhar foi bem ousado assim a companhia se chamava Pasta Azul porque minha mãe conseguia umas pastas para mim que eram as pastas que ela imprimia os textos para mim junto com meu pai e tal e aí ela me dava umas pastas azuis e daí a companhia se chamou Pasta Azul mas não deu para dar continuidade porque era um trabalho que era muito tempo de ensaio e tal era muito delicado muito complexo também de cenário de todas as coisas então a gente só conseguiu fazer três apresentações quem viu viu foi bem bonito assim foi bem emocionante estou muito orgulha desse trabalho assim porque foi o meu primeiro trabalho de produção mesmo assim sabe e de atriz eu como atriz também mas um trabalho de produção que eu nunca tinha feito assim de produzir e tal e o teatro lotado foi lindo foi lindo a Bufo está aí beirando os dez anos né e a palavra Bufo não vem de palhaço bufão não vem de nada dessas teorias bafas e Bufo é de ignorância mesmo de quando a gente fala com uma outra pessoa e ela te responde com a famosa patada e o menino sobe Bufo 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 e era a Bufo se chama Bufo por conta de Alice Alice que deu esse nome para acompanhar Alice Alves a Bufo ela existe ainda ela está suspensa mas não pensem que vocês vão acabar com a gente vocês não vão conseguir a Bufo ela está suspensa porque a gente está adquirindo conhecimentos experiências né novas tecnologias adquirindo verba para poder a gente voltar com os espetáculos né se Deus quiser pode poder ler e com a Bufo a gente produziu primeiro o Casburgo que era Bufo mas que não era e depois se transformou e aí a gente assumiu que era da Bufo naturalmente prima glória pode ser que o passado sem burro até esquecendo a promessa mas como é que há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos vai que darás falando do seminário é A Porca do Pau Oco que é uma adaptação do do Santa e a Porca do Arena Suastura depois a gente fez o Tempo de Paz que é inspirado no texto do Bosco Brasil do Novas Diretos em Tempo de Paz depois a gente fez vários outros trabalhos paralelos com palhaçaria a gente tinha muita coisa com palhaçaria também a gente fazia muito evento a gente fez teatro em empresa também e a gente estava antes de eu precisar viajar com o processo do cortiço de montar a Luísa de Azevedo é um texto que já estava escrito de muita pesquisa meu do Rafael Coelho não desprezem com a Barraza porque o com a Barraza ele é do jeito que ele é mas ele é um cara extremamente inteligente ele só some ele só desaparece ele é bem seguro o Aquariano e é uma adaptação minha e dele e ele fez essa adaptação comigo assim do do cortiço para teatro e era um edital que foi cancelado um edital municipal daqui que a gente tinha ganhado de 30 mil reais e as orientações que nos foram dadas era que para começar a produzir o projeto porque iam ser cobradas datas anteriores à saída do dinheiro e aí a gente contratou professor de 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 ele stesso contratamos professor de parkour contratamos professora de dança começamos a fazer laboratório trabalhamos à distância a gente trabalhou acho que uns três meses em prol do espetáculo e esse trabalho nosso nunca foi remunerado porque cancelaram esse edital eu não sei se ela falou alguma coisa sobre sobre companhia, não sei o que, mas surgiu essa palavra companhia. Aí eu falei, Cátia, sabe o que vai acontecer? Só se a gente for acompanhar uma da outra. Aí ela olhou assim pra minha cara e acabou de dar risada e aí ela levou a guila a sério, né? Aí ela então, acompanhou uma da outra. Aí, o que acompanhou uma da outra, Cátia? Companhia uma da outra, vamos fazer nossa companhia uma da outra. E aí que surgiu a companhia uma da outra. Que é essa companhia, eu e Cátia e a Letícia, minha amiga, a gente fez o curso livre junto. Na verdade, toda essa trajetória minha que eu tô falando de dentro do teatro foi junto com ela, porque a gente fez o curso na Cidade de Saber junto e a gente fazia a faculdade junto. Quer dizer, né? Uma coisa quase gêmea ali. A acompanhia uma da outra de teatro foi o meu momento mais especial enquanto artista, enquanto atriz, enquanto produtora, enquanto criadora de teatro na cidade. porque juntamos duas atrizes da cidade, amigas, irmãs, que só tinha o único desejo e o único sonho, fazer teatro e fazer um teatro que fosse nosso, que tivesse o nosso jeito, que tivesse a nossa cara. Então, aí foi uma experiência muito bem sucedida na nossa montagem, que a gente participou de um festival fora da cidade. nós voltamos e trouxemos e trouxemos um prêmio pra Camaçari. E, a partir daí, as nossas experiências foram cada vez mais fortalecidas. A gente pôde criar, a gente pôde produzir, a gente amadureceu muito sobre as artes, a nossa olhar sobre o teatro. Então, foi um momento mundial. Acompanhar uma da outra, nesses dez anos, nós montamos mais de cinco espetáculos, nós montamos espetáculo infantil, nós montamos espetáculo de palhaçaria, nós viajamos, nós recebemos prêmios. Então, a gente pôde experimentar, transitar por muitas áreas. A gente deu oficinas, a gente deu aula de teatro. Então, nós fomos uma companhia... Nós fomos, não, nós fomos uma companhia de teatro muito bem sucedida, no sentido de ser muito potencializadora para nós duas, tanto para mim quanto para a Fernanda. Foi um período muito fértil para qualquer artista da cidade. E mesmo quem era só estudante, às vezes você fazia só um curso na cidade de Saber, mas você tinha, por incrível que pareça, oportunidade de trabalho. Porque tinha os festivais, né? Tinha o Festival de Cultura, com a programação imensa. Então, você podia se inscrever, você podia escrever o seu solo, você podia escrever os trabalhos da sua companhia. Teve um festival que até a gente participou junto, que eu estava com um elenco de apoio, e aí também a gente participou, acho que com a peça de Jéssica, com o Dom Casmugo. Acho que foi o Polo Teatral, mas teve uma outra coisa. Enfim, só para ilustrar, assim, que tanta coisa acontecia que você conseguia trabalhar. Essa é uma palavra muito rica para um... é uma palavra muito cara para um artista, assim, você conseguir trabalhar. Mas quando eu vejo colegas, colegas e amigos, e pessoas que eu tenho profunda admiração, eu vejo essas pessoas trabalhando com qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, para se manter, óbvio, não são doidos, que nem eu era na época de não querer ter um emprego formal, mas essas pessoas trabalhando com qualquer outra coisa e caminhando no sentido contrário da arte, porque elas não têm oportunidade de trabalho, isso, para mim, é de partir o coração. Uma companhia municipal de teatro mantida com o dinheiro público do município, mas que não foi exatamente pensada para o município. Então, abriu-se as inscrições, todo mundo do estado da Bahia pode se inscrever para essa companhia municipal de Camassari. E aí, depois, a gente tem como justificativa, eu não estou inventando nada aqui, vocês podem achar, de repente, até entrevistas por aí, a gente tem como justificativa, né, gravações, justificativa de que, talvez, não tivesse em Camassari essa quantidade de pessoas para compor essa companhia, de nove pessoas, com essa qualificação, porque as pessoas não têm DRT, e aí, pelo edital, tem que ter o DRT, porque blá, 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 blá. Mas, assim, depois que essa companhia passa, a galera passa para o processo de seleção e tudo, e forma-se uma companhia com três pessoas de Camassari, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Camassari inteira, assim, que trabalha com artes, antes da gente, antes da gente nascer, inclusive, não tem qualificação para passar na seleção dessa? Essa companhia, ela, sob nenhuma hipótese, ela cumpriu a função dela que a secretaria estava propondo. Sob nenhuma hipótese. A gente nunca teve conversa com a classe artística, a gente nunca conseguiu se aproximar da classe artística, a gente estava dentro de uma bolha, uma bolha que a gente ia, ensaiava numa sala sem nenhum, como é que eu posso dizer, sem nenhum preparo, sem nenhum aparato para um ensaio. A gente apresentou pouquíssimas vezes, a gente teve proposta de apresentar em Salvador para possivelmente entrar ali numa competição, digamos assim, para concorrer a um prêmio Braskem, mas a função, sei lá, social, vou dizer isso assim, está meio populista isso, mas assim, a função social, a faísca, a faísca ali de política pública, cultural e tal, ela não aconteceu. e ela aconteceu menos ainda quando a gente jogou isso para a mídia, quando a gente saiu falando os problemas que a gente estava enfrentando e o que a gente recebeu de volta foi esse desmentir, nos desmoralizar, várias conversas, assim, tão antiprofissional que não dá nem para eu comentar isso, assim, no final das contas, a sensação que eu tenho é que a gente, é que essa companhia começou, não disse nada, não disse a que veio, terminou da mesma forma, desrespeitou os artistas, acho que eles se sentiram desrespeitados com várias coisas, com o processo seletivo, com várias coisas aí dentro desse processo de montagem da companhia e a gente também saiu desrespeitado, a gente também saiu, assim, meio desmoralizado. a companhia de teatro acho que só ficou entre a Secretaria de Cultura e os atores e algumas escolas que a gente passou rapidamente, e isso é muito triste. Enfim. Não foi uma das minhas melhores experiências essa companhia de teatro, assim, infelizmente. Poderia ser melhorado? Poderia ser mantido? Poderia. Mas que também não fosse só isso, porque isso seria um benefício apenas para nove pessoas que foram selecionadas, entende? enquanto existem outros atores que, infelizmente, não estão seguindo a carreira de ator, né? Eu também sempre busquei outros trabalhos paralelos que me pudesse me manter. E eu vejo que muitos dos atores hoje em dia não estão mais pensando nessa possibilidade de continuar atores. então, minha expectativa hoje do cenário é péssimo, né? Não tem, não tem cultura na cidade. Não tem, não existe. Tipo, acabou a companhia de teatro da cidade, tipo, não cumpriram com o contrato ainda por cima, tipo, não marcaram com o compromisso que eles fizeram com a gente. achei que foi uma falta de respeito mesmo para comigo enquanto artista e quanto para a cidade também. Eu estou numa luta constante, assim, para não desistir do que eu vim fazer, entende? Para eu não tomar outros rumos. Então, eu acho que o sentimento é esse de não desistir, de não querer desistir. Eu não quero desistir. Eu não quero que outras pessoas desistam. eu quero que isso se perpetue, sabe? Porque, da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com outros alunos que passaram, que, por exemplo, quando eu dei aula, passaram por mim e, hoje em dia, estão entrando em faculdade, estão trabalhando com música, estão trabalhando com teatro. Então, é essa a sensação que eu quero trazer, sabe? É isso que eu estou buscando. Então, eu estou tentando não desistir, porque, quando eu olho para a cena que está agora, o que me dá é um grande desistimo. quando eu vejo uma cidade que respirava arte e, hoje em dia, a gente não respira, sabe? E, eu percebo que a cena está muito fria, a gente não tem mais, tem mais, sabe? Aquela explosão que se tinha antes, não dizendo assim, que antes era uma coisa maravilhosa, que a gente tinha tudo disponível, não, antes também era muito ruim, antes também faltava muita coisa, entende? Antes faltava muito apoio, antes a gente tinha que ralar, acontece que agora a gente tem que ralar muito mais. ocupar. Ocupar. É isso que a gente pode fazer. Porque o problema é que os artistas de Camasari, por ficarem muito aqui na cidade, eles têm muito medo de muitas coisas, assim. eles têm medo da burocracia que pode atravancar várias coisas, assim. Por quê? Porque a gente é dependente do Estado, entendeu? A maioria das coisas que a gente quer ganhar grana é sempre vinda de edital, do governo e tal, assim. Por quê? Quando eu fui embora daqui de Camasari, assim, quando eu fui passar, eu fui viajar para adquirir meus conhecimentos, a gente tinha uma formação de plateia, que a gente tinha uma plateia fixa, tanto para a Cidade do Saber, quanto para o Alberto Martins, entendeu? Qualquer coisa que a gente montasse na cidade, ia ter gente de fora, ia ter gente daqui, ia... Sabe? A gente tinha uma plateia porque a gente demorou muito tempo, a gente demorou uns sete anos para ter formação de plateia e conseguir fazer um espetáculo independente, tá ligado? E... Só que a gente é acomodado, assim, tipo... Não acomodado de não fazer nada, a gente não faz nada, eu sei o quê, mas a gente é ignorante politicamente, entendeu? Porque o governo nos quer, assim, ele nos quer, assim, não é que a gente é acomodado, não, artisticamente a gente não é acomodado, a gente faz muita coisa, a gente tem muito conhecimento, tá? A gente é politicamente ignorante, assim, porque a gente podia ser um coletivo, a gente podia ser uma cooperativa, a gente poderia ser um grupo, a gente poderia, sabe, juntar todos os artistas da cidade e simplesmente ocupar. Entrar é nosso, é um espaço que é nosso, tanto a Cidade do Saber quanto a Casa da Criança, quanto o Teatro Alberto Martins, são estruturas físicas que são nossas, a gente tinha que ocupar e dormir lá dentro e ter propostas de melhoria, sabe? Para parar de fazer evento lá dentro que não é ligado à cultura e à arte, entendeu? Dentro desses lugares, de ter mais edital de fomento, de ter mais, sabe, mais fomento mesmo, financeiro, assim, a gente precisa de dinheiro para trabalhar, só de amor a gente não paga conta, entende? Então, eu acho que o que a gente precisava é de organização para ocupar, mas ocupar, não ocupar na palavra, é ocupar de verdade, de entrar, armar barraca, dormir lá dentro, sabe, de guerrilha mesmo e só sair de lá ou arrastado pela polícia ou resolvido ou com o que fosse as pautas da gente solucionadas, sair de lá com um acordo, eu só sairia de lá ou com a polícia ou com um acordo. Se não fosse nenhuma dessas duas alternativas, eu não sairia. Mas, assim, a gente tem que ter política pública cultural, a gente tem que entender que não adianta ficar repetindo o mantra cultura é importante, cultura é importante, tem que valorizar o samba, a chegança, amarujada, o samba de roda, não sei o que. Gente, claro que tem, é óbvio que tem, vão ficar repetindo essa ladainha até quando. As tradições estão lá, as pessoas estão envelhecendo, o mundo está mudando, daqui a pouco os meninos mais jovens talvez não queiram mais estar envolvidos com aquilo, se aquilo nem acontece. Fica lá com foto de dois anos atrás que apresentou um negócio não sei aonde, de posse de não sei de que lá na Câmara. Então, política, política pública, ela precisa pensar em todo mundo, não é só em mim, em você, entendeu? Não é só me pagar o dinheiro que me deve e te pagar o dinheiro que te deve, mas é entender que isso faz parte, tem que estar no orçamento sim, não adianta olhar para a cara da pessoa e dizer assim, ah, porque o orçamento da cultura é muito pequeno, tem que ficar fazendo malabarismo e aí tem que ficar juntando com a educação, ah, porque prefeito fulano, ciclano, não vou falar nomes, não compreende muito a importância da cultura, da arte, então a gente tem que ficar ali com o jeitinho, 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 é dinheiro público, é meu, dinheiro é seu, você vai votar no cara para ficar dando jeitinho, ninguém quer, ninguém vive de jeitinho, ninguém vive de jeitinho. Então, se as coisas começarem a ser vistas com mais seriedade, se as pessoas estiverem ocupando seus lugares com competência e reconhecendo quando não podem estar ocupando aqueles lugares e ocupando esses lugares também com seriedade, a gente vai entender que artista não é estrela, que camassari, tem muita gente que trabalha com arte, que podia estar vivendo disso até hoje, que as pessoas que trabalham com artes, elas não podem estar ali no mesmo grupo do curso de teatro que vai abrir na escola, sabe? A gente está falando de coisas diferentes, é preciso ter um entendimento disso e se precisar montar equipes para entender isso, para dar um norte, a gente também tem as pessoas na cidade que podem estar ali fazendo isso. Então, é complicado. eu gostaria de ver os teatros lotados, eu gostaria de ver a cidade do saber com filas, com foyer movimentado para assistir teatro e para assistir o nosso teatro, o teatro por nós, o teatro Alberto Martins da mesma forma, aquele palco externo ali com as pessoas ali sentadas esperando a hora de dar o primeiro sinal para ir para o foyer e depois entrar no teatro. Então, esse movimento, esse encontro, essa pulsação de vida nesses espaços culturais da cidade é um desejo muito acalantado para o nosso futuro. É uma visão que a gente olha e a mira que a gente vislumbra para o teatro de Camaçari. Da mesma forma, uma companhia de teatro de Camaçari cotistas de Camaçari produzindo em Camaçari para o público de Camaçari conhecedores da realidade social e cultural de Camaçari falando sobre a gente de Camaçari reconhecendo-se em cada texto em cada cena em cada palavra gesto reconhecendo-se no futuro Então, assim, para o futuro eu visuo ação, criatividade, encontro, possibilidades e mais do que tudo foi o financiamento. basta apenas agora a secretária de cultura do município buscar os órgãos e as empresas privadas para a partir do incentivo municipal de uma lei de incentivo municipal que não foram feitas no governo anteriores e foi uma falha a partir dessa ser feita e promover o incentivo da cultura e da arte a partir do financiamento particular. Lembrando, é prioridade do incentivo público e não só o dinheiro do fundo é necessário o município investir o dinheiro do fundo é o dinheiro de repasse fundo a fundo que tem a participação do fundo nos impostos mas é o dinheiro de repasse e quando eu falo o dinheiro do fundo é o vínculo do dinheiro da administração pública e da fonte 00 para a aplicação da cultura assim como aplica em todas as outras áreas da sociedade invista também na cultura o mínimo possível que seja necessário conforme pede a a conferência nacional de 2005 que os municípios possam garantir pelo menos 2% do seu orçamento e não 2% de forma espassa em tudo quanto é secretaria em coordenação de evento ou seja lá onde for mas 2% voltado para a cultura e não para o entretenimento aí vamos procurar saber quem são os diretores desses teatros e são as equipes que trabalham dentro desses teatros se esses teatros estão servindo de teatro ou eles viraram auditório para apresentação de coisa de câmara câmara de vereadores é apresentação de escola isso é auditório você faz isso em auditório o teatro está ali para servir a arte desenvolver senso crítico levar a criança pela primeira vez no teatro ela não precisa querer ser artista para frequentar um teatro isso é valorização da nossa cultura a nossa cultura que a gente faz não interessa você vai entrar no teatro peço horrível odiei não importa os meninos tem que estar ali fazendo a arte deles é fazendo e vendo os outros que eles vão aprender a fazer melhor ou então entrei peço incrível nossa me surpreendi não sabia que com a maçaria tinha um negócio desse maravilha vamos continuar aqui fazendo isso é valorizar o que a gente tem na cidade isso é valorizar também a nossa cultura a nossa produção a nossa juventude né que está aí eu já estou falando igual a veia a nossa juventude aí que é o futuro da nação e também a gente tomar posse dos nossos equipamentos culturais teatro não é de político teatro é da cidade teatro é do povo as pessoas querem se ver ali elas não precisam estar no palco para se ver mas elas elas querem sentar ali caramba elas querem assistir não interessa se é o menino do youtube fazendo um show ali que é o que ele gosta é o gosto dele entendeu é a preferência não tem não tem cultura de frequentar teatro não assisti a peça ai não gostei não entendi nada não importa o que a gente quer que essas peças existam que o show exista que o grupo vá lá e faça o negócio lá que entenda como funciona o maquinário de teatro que entenda a complexidade que é montar um espetáculo que entenda que antes do o artista estar ali brilhando e recebendo os aplausos maravilhosa maquiagem maravilhosa figurino no final com os holofotes foi feito um caminho muito longo até chegar ali foram muitos trabalhadores envolvidos e tem que voltar a falar essa palavra trabalhadores e trabalhadoras nós somos trabalhadores das artes é isso que nós somos nós trabalhamos nós pagamos impostos nós geramos emprego quando as pessoas entenderem quando a comunidade de Famaçaria ela entender que ela mora com um dragão e esse dragão faz parte dela mas que esse dragão não pode oprimir a cidade não pode não é maior do que a população quando eu falo a cidade eu falo das pessoas da cidade esse dragão e quando eu digo dragão eu não digo só a gestão da indústria que mantém mas eu digo a gestão política que também é um grande dragão que se a indústria solta fogo a política solta veneno e ambos matam mas quando a população ela entender que ela pode vencer esse dragão e fazer com que ela trabalhe em função da comunidade como um todo as coisas podem ganhar novamente um lugar de valorização eu queria ver essa energia do passado voltando e se transformando em algo cada vez maior eu queria ver a Kamaçari como com a grandeza que ela tem porque eu sei que tem muitos artistas aqui sabe eu vejo que aqui tem muito talento eu vejo que aqui tem muita 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 semente só esperando esperando a oportunidade certa pra poder florescer pra poder se tornar árvore grande frondosa bonita a a a a a a que l a a a a a a E aí